O governo anunciou a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas. Todo mundo ficou contente, é claro. Mas o país vive uma situação de aprender ainda a ser austero, tanto é que a grande preocupação é o freio nas despesas do governo. O 13º já era uma despesa prevista e, por duas vezes, houve uma antecipação do pagamento, mas em função de uma situação que agora não se repetiu. A pandemia já praticamente acabou. Então, não há esta pressão por uma antecipação. Nós temos até uma enchente de benefícios. Eu acho que a antecipação do 13º vai na contramão da austeridade. E quem tem que dar o exemplo disso é o governo. Até a próxima!